Salve galerinha do canal Firmeza, estamos aqui com mais um Gameplay e hoje a gente vai nesse Gladiadores FF que é uma parte nova que liberou pra gente então vamos lá, play maluco, vamos que vamos bora, vamos de vector, seleciona fio Ih, travou e o pin tá como? 99999 aí não dá né pai volta fio desse jeito eu vou morrer cadê o maluco tio? cadê tio? cara, esse carro regou o dedo play 1 a 0 tá maluco tiozinho, tá maluco e aí Tchau, tchau. Ah, moleque. Vem, tio. Vem. Dois. 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 Adorem esses gladiadores aí. Um contra um. Sem choro. Cadê esse mano? Cadê esse mano? Play, maluco. Três. Toma, tio. Toma. Bora. Brau. Os dois atirando nada, mano. Cê tá maluco. Bora, quatro. Carai. 5x0 mesmo. Play. Play. Cadê o cara, tio? Cadê o cara, tio? Vamos arrombado. Ali, ó. Play, maluco. 5x0. Toma um boia nele. Ah, porra, mano. É bom pra treinar, mano. No susto. Poder estar começando agora. É divertido, mano. Dá pra brincar. Dá pra brincar. E é isso. Valeu, rapaziada. Obrigado por acompanhar aí. Tamo junto, viu? Abraço.